Eu tô falando muito sério. Quem quiser vinho, temos aqui. O que é isso nessa mão? O que é isso aí? Tô. É vinho. Me encher na cara, na palca. Tio, é mó bonitão, né? Ele é o cara... Eu que pego no pé dele, porque senão ele... Isso é piroca, cara. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL